Olá meninozinhas deste canal tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima e hoje vim de resenha, isso mesmo, da linha Cuide-se Bem Pêssegura, esse cheirinho aí de pêssego, que maravilha, né? Esfrutado aí, maravilhoso, vou falar projeção, fixação, quando usar, tá bom? Vou falar tudinho pra vocês. E você minha perfumada, meu perfumado já tá cheiroso, já tá cheirosa, bora passar, tem pêssegura? Passa pêssegura, bora assistir esse vídeo comigo, sentindo aí essa fragrância maravilhosa, tá bom? Vou falar tudinho pra vocês agora. Pêssegura da linha Cuide-se Bem, um lançamento de 2022, isso mesmo, vem nesse frasco aqui, tá bom? Uma fruta pulenta, gorda, que dá água na boca, né? Esse frasco é lindo, eu adoro esses frascos da linha Cuide-se Bem, né? Bora borrifar comigo, esse body splash aí do Boticário. Delicinha demais. E dá-lhe borrifadas, pode exagerar nas borrifadas porque é muito fresco, tá? Pra dias quentes ele é maravilhoso, mas também você use aí em qualquer estação, ocasião, tá bom? É uma fruta opulenta mesmo que dá água na boca, tá? Pra seus cuidados, é pra você ficar cheirosa no seu dia a dia, pra fazer todos os afazeres, tá? Super versátil, tá? Você vai pro médico, você vai pro dentista, você vai pra escola, você vai pra faculdade, você faz tudo, exatamente tudo, pra festa, onde você quiser, onde você quiser ficar fresquinha, com esse cheirinho de pêssego, tá? É um floral aí super confortável, almiscarado, né? Tem na saída aí várias notas frutadas, tá? Ameixa, mandarina, é um mix aí maravilhoso, nectarina, é leve amadeirado, tá bom? Tem rosa, tem magnólia também, tem a flor de pêssego, então assim, é um mix aí maravilhoso de flores, de frutas, né? Ameixa aí também deixa bem opulento, bem gordinho, juntamente com esse frescor todo, né? Desse lado floral também, tá gente? O lado floral também é bem, bem, bem aceso, tá? E o leve amadeirado, então assim, não é aquele amadeirado que vai incomodar, não, tá bom? É bem levinho. Achei geladinho, achei doce, mas é doce de frutas, tá? Ele tem esse doçor, não é docinho, tá gente? Tipo assim, gostinho de gourmand, cheirinho de gourmand, que dá gostinho também, né? Dá água na boca, né? Mas não é não, é um frutado, então são frutas que você sente esse mix todo, frutas bem poupudas, né? Bem maduras. E daí você sente esse, essa água na boca mesmo, essa opulência toda, mas não de notas doces, né? Como se fosse tipo baunilha, ou se tivesse, por exemplo, sei lá, qualquer nota doce. Notas doces em geral, né? Tem um mix de notas doces, não, tá? Poderia ser um caramelo, né? Tem várias cores que poderiam dar o doçor, mas não sinto isso, tá? Não sinto isso, não. É encorpado, vai ficando mais adocicado aí na sua secagem, tá bom? Projeção e fixação são ótimas na minha pele, projetou e fixou super, sempre falo pra você. Projeção, fixação, evolução da fragrância, o que se destaca mais nela vai depender muito de pele, tá bom? Faça aqui a minha experiência, também gosto de saber a sua. Fala a sua experiência pra mim aí com um pê seguro aí, que dá água na boca. Sensação de bem-estar, né? Sensação de conforto e também de muito frescor. Então, assim, a proposta é trazer refrescância, tá? Com essa fruta que é bem opulenta, que é o pêssego. Então, não é aquele fresquinho bobinho. É um fresco opulento, bem gostoso, é bem poupudo mesmo, tá? A proposta é mesmo esse bem-estar e a refrescância. É super compartilhável, você menino, você menina que gosta de fragrâncias frutadas, aí é o estranho, né? Porque aqui é um frutado bem gostoso, né? Se joga, tá? Floral frutal, tá gente? Mas o que se destaca mais aqui é a fruta, né? Então, você se joga porque a fragrância não tem gênero, tá? Você menino, você menina gostou, é só se jogar, gente. Não fica preso aí a isso, não. Na minha pele foi mais ou menos, gente, uma fixação de quatro a cinco horas, tá? Que eu considero ótima. Ficou um pouco mais, mas já tava bem rentinho, né? A pele. Pra uma maior durabilidade do seu perfume, do seu body splash, aqui no caso, o pêssego, passe também hidratante, tá? Se você não tiver da mesma fragrância, né? Passe outro hidratante. Uma pele perfumada, hidratada, né? É uma pele com certeza perfumada por mais tempo, tá? Então, você passa o seu hidratante ou um óleo também, tá? Um óleo usei pra hidratar. E depois passa o body splash, que você vai conseguir com que ele fique por mais tempo, tá bom? O meu quatro horas ainda tava bem aparente, tá, gente? Depois que ele foi ficando bem rentinho a pele mesmo, aí lá no seu dry down aí, era mais ou menos já umas cinco horas que eu tava com ele, tá bom? Cinco, seis horas aí foi a média do pêssego durando. Talvez a sua pele pode durar mais ou durar menos, tá bom? Mas temos que ver que aqui é body splash, tá, gente? A concentração de essências é menor. E também como ele é um body splash fresco, tende a ficar menos tempo na pele. Por isso, eu sempre dou essas dicas de hidratação pra você, pra você prolongar um pouquinho mais, né? A vida aí do seu perfume aí do seu body splash, tá? Depende muito, gente. Quando você passa, por exemplo, você passa durante o dia, aí você se mexe, né? Você faz suas atividades ou vai pra academia, alguma coisa assim, com certeza ele vai embora mais rápido, tá? Tô falando isso porque a experiência que eu tive quando eu passei a noite, né? Quando eu uso ele nas noites, é que ele ficou por mais tempo. Tipo, eu dormi cheirosa e acordei cheirosa. Então, quer dizer, ele ficou muito tempo, né? Ficou a noite toda. Agora, quando eu passo durante o dia, ele tende a ir embora mais rápido, tá? Porque você se movimenta, você transpira, né? Então, assim, congelou um frescor e tá muito quente, né? Os dias que estão quentes também, ele tende a ir embora mais rápido, tá? Quando a temperatura amena, né? Quando eu passo ele em temperatura amena, ele fica também mais tempo. Por isso, eu dou uma média aí, porque não tem como eu dar um tempo exato de fixação, né? Porque depende muito desses dias, tá? Dia quente, o dia mais ameno, né? Você transpira menos, ele fica mais tempo na sua pele, tá? Portanto, eu digo, assim, que no geral, ele teve uma ótima performance. Também, eu fico sentindo ele o tempo todo que ele tá na minha pele. Então, ele não é super intimista, não. Ele é um body splash que aparece, tá? Você sente ele aí o tempo todo da vida dele, né? Você passou, você vai sentindo, tá bom? Então, aí você conhece essa maravilha aqui do Pessegura. Me conta com qual hidratante você usa, tá bom? Se você usa em quais ocasiões, quanto tempo que ele durou na sua pele. Quero saber essa experiência. Quero também que você vai lá comigo pro Insta, pro TikTok, tá bom? Não se esqueça do like e se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo!